O mundo é cruel lá fora, mesmo que a vida seja roguente É prometido morrer, por isso seguiria diante Meu avô foi meu mestre e ele irei honrar Pra seu nome e seu legado não chegue a se apagar Foi então que acordei e claro, não morri Atingido por um raio, mas no fim eu sobrevivi Melhor correr quando minha afeição tiver obscura A vitória será minha no final dessa luta Se tiver uma habilidade, nada além dessa Meu avô me dizia, se tem só uma, seja mestre dela No meu pensamento não sou nada além de um fracassado Mas quando libero meu poder, houve o que estão errados Ele me deu a chance de ter algo a proteger Só que em mim não toque na caixa, eu posso apanhar até morrer Mas um dedo não chegará e a caixa eu protegerei Não importa o quanto eu tenho, no fim eu não desistirei Perante a escuridão, prometi não desistir Procurar sempre a luz, lutando até o fim Quando eu fecho os olhos perante a escuridão Escutarão, respiração no trovão Perante a escuridão, prometi não desistir Procurar sempre a luz, lutando até o fim Quando eu fecho os olhos perante a escuridão Escutarão, o que? Respiração no trovão É, sempre passo a frente na disputa Por ser verdadeiro, mostro o temor Que há em mim a cada passo, luta a morte Eu nego a luta, mas quando é por alguém eu faço de tudo Até o fim, cabelo amarelo, mudado, liberando os raízes fatais Os oponentes caem tão rápido, mostro ser capaz Sem saudade, alegre e depressiva, o mesmo tempo Quando estou fora, mostro o que sobrou lá que entrou A cada jornada uma nova meta, surge a minha E deixa o legado de Zenitsu ao luar do rumo Sem fim, avançar a espada, o Oni, evaporar Quando o Crunch, a minha força, a cantidabilidade Notória no caminho Que trilho, sempre há algo novo pra passar Tudo resumo lá do sombrio do meu ser Que perante ao som não vai despertar E se você não percebeu, se não percebeu Que qualquer oponente contra mim já perdiu Perante a escuridão, prometi não desistir Procurar sempre a luz, lutando até o fim Quando eu fecho os olhos, perante a escuridão Escutarão o que? Respiração do trovão Perante a escuridão, prometi não desistir Procurar sempre a luz, lutando até o fim Quando eu fecho os olhos, perante a escuridão Escutarão o que? Respiração do trovão Tchau, tchau. Tchau, tchau.